Renovação, um termo muito utilizado em discursos, muitas vezes bem escritos, tentando trazer o jovem para a administração pública, dizendo que é necessário uma renovação, é necessário construir novas lideranças, novas ideias serão sempre muito bem-vindas, mas o que você tem visto a esse respeito ultimamente? O jovem, muitas vezes perdido, não sabe direito para onde ir, como ser conduzido principalmente na vida pública, é necessário a construção, talvez não tão lenta, mas gradual da mentalidade jovem, porque há muito que colaborar com a administração pública, com a visão jovem de ser, essa informalidade do jovem é necessário também com novos meios de comunicação envolvendo a administração pública, pública, por que não? Há o advento de aplicativos que possam fazer o jovem participar ativamente da decisão da sua terra, da sua gente, influir definitivamente naquilo que ele pretende para o seu povo, para o seu local onde ele pretende estender suas raízes, produzir frutos e poder trabalhar mais adiante, é necessário ouvir a voz do jovem. Mas de que forma? Com os ouvidos dos mais antigos? Com aquele ouvido seletivo, só vamos aproveitar aquilo que nos interessa? Ou fazer desta seleção, fazer essa busca pelos temas que a juventude deseja ser ouvida? Onde ela deseja não apenas ser ouvida, mas participar efetivamente da construção de um novo tempo? A CIDADE NO BRASIL